Você sabe como chegar a Kamandukaia? Você sabe o que tem Kamandukaia? Você sabe o que é Kamandukaia? E se eu te falar o nome Monte Verde? Ficou mais fácil agora? Sim, agora ficou bem mais fácil, né? Então acompanha esse vídeo até o final que tá cheio de dicas sobre esse destino incrível! E aí, amigos viajantes! Meu nome é Márcio e esse é o canal Curtindo a Nossa Viagem. Aqui é um canal que a gente fala de viagem pra toda a família com economia que é o que a gente mais gosta de fazer. Viajar, se divertir e, lógico, economizando que o momento não dá não dá muito pra gente viajar por conta da Covid. Lógico, com proteção não dá pra viajar, gente, tá? Mas com a grana curta também dificulta ainda mais as nossas viagens. Por que não economizar, né? Antes de começar o vídeo, eu vou falar sobre Monte Verde. E hoje, cheio, mas cheio, muitas dicas aqui boas aqui pra vocês aqui no Curtindo. Eu tenho reparado que muitas pessoas estão assistindo o Curtindo a Nossa Viagem e não tá se inscrevendo. Em média, por dia, em média, 200 pessoas estão assistindo ali e não estão se inscrevendo. Então, eu conto com vocês que estão assistindo o Curtindo a Nossa Viagem pela primeira vez, tá aqui pela primeira vez, vou criar uma meta. 5 mil inscritos. Quando fizer 5 mil inscritos, eu vou fazer uma série de vídeos que vou mostrar pra vocês como, sim, como você viajar ou não de graça com o seu cartão de crédito. Por que ou não? Então, eu vou explicar tudo isso, mas quando for fazer esse vídeo. Então, pra que eu faça esse vídeo, faça chegar a 5 mil inscritos. Eu sei que é uma meta ambiciosa, mas eu tenho certeza que, se pelo menos 100 desses 200 que veem o vídeo diariamente se inscreverem, ou 50, já é um número. Eu tenho uma média de 50 pessoas que se inscrevem durante o mês. Então, vamos aumentar esse número, vamos aumentar o Curtindo a Nossa Viagem e vamos aumentar aqui, trazendo vários vídeos aqui pra vocês até que esse número chegue. E, tomara que seja breve, né, galera? Então, conto com a colaboração de vocês, mas agora eu vou falar de Monte Verde. Por que Monte Verde? Porque tá frio, galera. Tá frio, todo mundo procura um destino frio. E Monte Verde é um dos destinos mais procurados no Brasil durante esses tempos gelados. E, mais uma vez, lembrando, como sempre, que o momento é de pandemia. Vai fazer a viagem pra Monte Verde? Legal, pode fazer. A cidade está aberta pra turista, mas sempre segue a rede social da prefeitura, da cidade, dos órgãos públicos. Ou então, os sites, verifiquem o que tá acontecendo, o que tá ocorrendo agora. No último boletim que eu vi, aparentemente, a cidade está aberta pra 50% ou 60% do que recebe normalmente. Principalmente as pousadas, elas estão recebendo só 50% a 60% dos hóspedes. E isso é pra ter um controle melhor, gente. Porque a cidade recebe, em média, 12 mil pessoas aí durante um final de semana. Então, tá recebendo 5 a 6 mil pessoas. Dá pra ter um bom distanciamento, lógico, sempre utilizando máscara, repesa da mão com álcool em gel. E manter um pouquinho o distanciamento. Um metro e meio já é o suficiente. Não precisa todo mundo ficar colado um no outro, né, galera? Apesar de estar frio. Mas não precisa. Com quase 1.600 metros de altitude, porque a cidade está lá no alto da Serra da Mantiqueira, a cidade tem um clima frio nessa época, bem romântico, pra ficar agarradinho com o seu amor. Bem, também pode ser uma cidade pra família, por que não? Tem muitas coisas pra fazer, muito turismo de aventura pra fazer. Eu posso dizer que, assim, Monte Verde é como se fosse um hotel fazenda pra cidade inteira. Lógico, o centro da cidade ali é mais movimentado. Mas as partes mais afastadas são partes um pouco rurais. Então, tem atrações tipo hotel fazenda, tem muito day use. E vou contar tudo isso pra vocês agora. Mas, vamos começar você assistindo esse vídeo aqui do curtir fixado. Você vai clicar no primeiro link que tem tudo o que você precisa pra chegar a Monte Verde. O que vai ter aí? Clica nesse link, você vai ver uma série de links pra vocês clicarem. Tem um hotel urbano, tem as passagens prontas pra você chegar de avião até um destino próximo, que é São Paulo. Tem a plataforma 10 pra você comprar a sua passagem rodoviária. Tem a rent car, caso você saiba dirigir e queira dirigir até a cidade. Tem o booking, o booking pra você comprar o seu hotel favorito na cidade. E o hotel urbano também, pra você comprar o hotel favorito na cidade. Tem tudo o que você precisa ter, até americanas e amazon. Porque sabe como é que é, está frio. Você precisa de um casaco? Clica no link da Amazon, clica no link da Americanos. Tem sempre uma promoçãozinha, né, de um casaquinho, alguma coisa assim, pra você não sentir tanto frio. Também pra comprar uma mala, porque vai que você quer levar tanto chocolate e não caiba no... E o que você está levando agora? Seja uma mala extra, uma mochila extra. Clica nesses links aí que eu estou mostrando pra vocês. Que vocês vão se dar super bem, que está cheio de desconto. Coisas muito boas, galera. Então, aproveite. E o primeiro item desse link é o urbano. Por que o urbano? Ah, Márcio, eu quero comprar uma coisa que seja facilitada. Um pacote de viagem. Por que não? Mas, infelizmente, o urbano não vende pacote pra Monte Verde, galera. Infelizmente, não. E qual é a próxima sequência depois do urbano? É o Passagens Promo. Você que está vindo do Nordeste, você que está vindo do Sul do Brasil, você que está vindo de outros estados mais distantes, você pode optar por pegar o avião e descer no aeroporto de Congonhas ou Guarulhos, em São Paulo. Mas Monte Verde, em Minas. Mas o aeroporto mais próximo são os de São Paulo, gente. Você chegando em São Paulo, você tem que pegar a rodovia Fernão Dias até a altura de Camanducaia, onde você vai sair em sentido a Monte Verde. Facinho, galera. Uma viagem de aproximadamente duas horas bem tranquilas. Uma viagem de aproximadamente 160 quilômetros. Mas você pode estar em Belo Horizonte, você pode estar fazendo um motorismo em Belo Horizonte. Ah, quero conhecer a Monte Verde. Dá pra conhecer a Monte Verde, é um pouquinho distante. Dá aproximadamente seis horas de viagem, 480 quilômetros da capital mineira. Pela Fernandias, a mesma Fernandias, você vai pegar agora em sentido São Paulo. E você vai sair na altura de Camanducaia, a mesma coisa. Você vai sair em Camanducaia, sentido Monte Verde. Facinho. Do Rio de Janeiro são 540 quilômetros. Também dá entre 6 e 7 horas, aproximadamente, de estrada. Você vai pegar a Via Dutra direto até a altura de Jacareí. Depois você vai pegar a rodovia Dom Pedro I e a Fernandias. A altura de Camanducaia, Monte Verde, chegou no seu... Eu não sou o Waze, mas eu dou a indicação pra vocês, né? Agora eu mostrei as estradas. Legal. Mas eu quero chegar de ônibus a Camanducaia. Tem ônibus pra Camanducaia? Quer dizer, pra Monte Verde? Tem ônibus pra Monte Verde? Não tem ônibus pra Monte Verde. Gente, essa pesquisa me deu até um pouquinho de trabalho nesse sentido de... Das pessoas, assim como eu, que não sabe dirigir, não tem carro, não pode alugar carro. Só pode chegar de ônibus ou de transfer. Transfer vai sair o olho da cara. Vai ser muito caro. Então, a possibilidade mais barata é o ônibus, é a condução, sem dúvida. Infelizmente, pra chegar a Monte Verde, você vai ter que pegar no mínimo, no mínimo, uns 3 ônibus, umas 3 conduções. Por quê? O ônibus não chega à vila, lá em cima, em Monte Verde. O ônibus, no máximo, no máximo, vai chegar até Camanducaia. Isso vindo de São Paulo, tá, galera? Isso vindo de São Paulo, que é o único destino que tem ônibus direto pra Camanducaia. O único destino que tem ônibus direto pra Camanducaia, com o aeroporto próximo, é São Paulo. E você vai pegar na Rodoviada do Tietê. Infelizmente, a empresa Cambuí não tem cadastro com a plataforma 10. Então, você tem que entrar no site da empresa. Eu vou deixar o telefone de contato aqui, pra vocês estarem anotando, estarem entrando em contato. Verem como vocês podem comprar, pra vocês terem alguma outra plataforma de compra. Eu não tenho conhecimento, eu fiz uma pesquisa rápida. Mas não achei no ClickBuzz e outras plataformas, não achei. Enfim, ligue, ligue, tire suas dúvidas, que é a melhor coisa a se fazer. Tem ônibus, é R$38,00. Ele sai da Rodoviada do Tietê até Camanducaia. Tem os horários que eu vou deixar aí anotado pra vocês. E está lembrando que o último melhor horário pra você chegar à cidade é saindo do Tietê às três horas de ônibus depois. Mas saindo da cidade, saindo da cidade de São Paulo, o último melhor horário é às três horas. Por quê? Pra conciliar com a sua chegada lá em Camanducaia. Porque pode calhar de você chegar próximo das oito horas da noite e não ter uma condução entre Camanducaia e Monte Verde. Você vai acabar dormindo em Camanducaia. Pra depois, no outro dia, você ir pra Monte Verde. Ninguém quer. A pessoa já quer logo chegar, quer logo aproveitar aquela maravilha, passar um friozinho gostoso, né? Então, faz isso que eu falei. Atente-se aos horários pra não pegar o último horário depois das três horas. Porque senão você vai passar perrengue aí no meio da estrada aí. Se você não tiver, pelo menos, alugado um hotelzinho em Camanducaia. Fechou, galera? Agora, falando em condução diretamente de Camanducaia pra Monte Verde, Nesse momento, ônibus não tem, galera. Não tem ônibus. Por quê? Aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Se quiser, volta lá e dá uma olhadinha. Atente-se às regras da cidade. Por conta da Covid, os ônibus estão suspensos na cidade. Como vou fazer pra chegar? Tem serviço de van. As vans levam você do centro de Camanducaia até Monte Verde. Eu vou deixar uns horários aí que foi o que eu achei na internet. Consegui 100%, mas acredito eu que esses horários estão certos e são os mais próximos que eu achei nesse período agora desse ano de 2021. A vana deve ser por volta de uns 10 reais, mais ou menos, que foi alguns preços que eu vi algumas pessoas relatando. Tem ônibus de Belo Horizonte, que é a capital mineira da cidade mineira de Camanducaia? Não. Não. Tem, galera. Assim, eu fiquei sem acreditar que é um distrito, é uma cidade tão conhecida pelo seu distrito, Monte Verde, e não tem um ônibus direto pra sua própria capital. Tem ônibus direto do Rio de Janeiro, então, pra Camanducaia, se você chega pelo aeroporto Santos Dumont ou Tom Jobim? Não tem ônibus direto pra Camanducaia do Rio de Janeiro. Então, o que a gente pode fazer saindo de Belo Horizonte ou saindo do Rio de Janeiro? Tem opções. Por isso que eu falei, pode-se pegar até 3 ônibus pra chegar em Camanducaia. Qual é a opção? A cidade grande mais próxima de Camanducaia é Pouso Alegre, ali no sul de Minas também. Há mais ou menos uns 40 minutos ali de Camanducaia. Não é tão distante, não. Mas, assim, é um perrengue que você vai saber que vai passar, entendeu? De ter que fazer essa baldeação, infelizmente. Saindo de Belo Horizonte, tem ônibus a partir de aproximadamente R$ 70,00 pela aviação Gardênia até Pouso Alegre. Mais ou menos umas 7 horas de viagem. Tem poucos horários, então consulte sempre a Plataforma 10 pra você ver os melhores horários e você vai chegando em Pouso Alegre. Bem, eu vou falar do chegando em Pouso Alegre em instante. Porque eu vou falar primeiro, sendo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro também só tem ônibus pra Pouso Alegre. Mas a aviação Sampaio leva você direto pra Pouso Alegre. Aí você chegou em Pouso Alegre? Legal! Em Pouso Alegre tem ônibus de 2 em 2 horas aproximadamente saindo em direção a Camanducaia pela aviação Cambuí. Esse ônibus gira em torno de R$ 26,00. Eu vou deixar todos os preços no final desse vídeo anotado pra vocês saberem o que vocês vão estar economizando ou não e como vocês vão estar se planejando melhor pra sua viagem. Chegando em Camanducaia, é aquele mesmo esqueminha que eu falei. Você vai pegar a van em direção a Monte Verde. Uns R$ 10,00 mais ou menos. E você vai chegar no seu destino. Tanto vindo de Belo Horizonte como vindo do Rio de Janeiro. Então, você chegou. Agora é só aproveitar a cidade. Ah, mas eu tenho carteira de motorista. Eu posso ir dirigindo pra Monte Verde? Pode! Pode sim! De carro saindo de São Paulo é onde é mais próximo. A diária lá pela Rentecar, que tem um link lá no meu site, lá no Curtindo. Lá onde você clica lá no primeiro vídeo, lá. Na primeira mensagem do vídeo, aliás. Lá que tem aquele linkzinho bonitinho lá, que tem todas as opções pra você viajar. Tem a Rentecar. Você vai alugar seu carro bem baratinho. R$ 114,00 saindo de São Paulo. A diária, tá? Saindo de Belo Horizonte, é ainda mais barato. R$ 107,00. Saindo do Rio de Janeiro, é um pouquinho mais caro. Tá em torno de R$ 120,00. Lembrando, galera, que esses preços podem ser variáveis. Eu tô falando de R$ 120,00 no Rio de Janeiro. Amanhã pode ser R$ 110,00. Ou pode ser R$ 130,00. Então, sempre consulta. Vai lá, clica no link. O preço hoje tá legal. Vou comprar já. Eu já tenho a estadia já garantida. Então, é só alugar o carro aqui pros dias que eu vou passar lá. E aluga e vai se divertir. Lembrando, galera, que você tá alugando o carro. Você não tá pegando o carro com gasolina. Então, você vai ter que arcar com gasolina. Você vai ter que arcar com pedágios. Lembrando que... Coloque o peso pra ver o que vale mais a pena. Um ônibus que você vai descansando. Ou um carro que você pode aproveitar o máximo da cidade. É sempre bom avaliar, galera. Planejamento. Planejamento é a palavra certa. Já mostrei como é que se chega a Monte Verde. Através de Camanducaia, que é a cidade pertencente ao distrito de Monte Verde, né, galera? Vou mostrar agora pra vocês os hotéis. Sabe aonde? Lá no link do Curtindo. Você clicando lá. Entre as opções que tem, tem o Booking. O Booking conhecido por todo mundo, né? Todo mundo conhece o Booking. Todo mundo gosta de se hospedar pelo Booking. Porque o preço é bem baratinho, né? Também temos o Hotel Urbano. O Hotel Urbano também tem algumas promoçõezinhas rolando. Então, vai lá e compre por esses meus links, que eu tenho certeza que vocês vão achar um preço bem bacana, bem camarada. Não deixe de clicar nos links. Não deixe de ver os preços. Porque, quem saiba, você já consiga já comprar uma promoçãozinha boa, né? Aproveite, galera. E pelo Booking, me surpreendi, tá, galera? Porque eu tô falando de inverno, alta temporada em Monte Verde. R$ 225,00, galera, a diária de um hotel. Simples. Mas com café da manhã, hotel bem equipado, bom pra ficar. Afinal, como eu sempre falo, existem estilos de viajantes. Se você é um viajante que tá procurando destino pra descansar no hotel, você é que procura um resort. Se você é um viajante que tá procurando destino pra você passear, se divertir, conhecer a cidade, aí pode ser um hotelzinho mais simples. Não precisa ser um hotel furreca, com a parede caindo reboco, nada disso, galera. Não tô falando pra ir num hotel assim, não. Pode ser até um hostel. Se você estiver solteiro, indo sozinho. Ou então, se você estiver indo com a sua namorada, pode ser um hostel também. Não tem problema não, tem vários hostels bons aí pra passear. Mas pra quem tá indo em família, tá procurando hotel. Mas pra quem tá indo em família, tá procurando hotel ou pousada, no mínimo. Até pra você ter uma privacidade ainda maior. E Monte Verde tem todas essas opções. E no Booking, você vai achar os melhores preços, sem dúvida. A partir de R$ 225,00, eu separei duas opções aí pra vocês estarem dando uma olhada. Que tá nessa faixa de preço, que são uma maravilha, gente. Olha as fotos, avalie bem. Olhe principalmente as avaliações. Essas duas que eu escolhi, são acima de 8.0. Sempre falo e repito, galera. Nunca escolha o hotel abaixo de 8.0. A não ser que, assim, você goste muito daquele hotel. Você veja assim, não, mas vamos dar uma chance. Pode dar uma chance. Mas, pra ter certeza do bom serviço, sempre acima de 8.0. E sempre com bastante avaliação. Esses dois casos aí que eu tô mostrando pra vocês aí, passando aqui ao lado. Vocês vão ter certeza de ter uma boa avaliação. De ter muitas pessoas gostando. A pontuação tá lá em cima. Tem uma aí que a pontuação tá até 9 em alguns itens. Até quase 10 em alguns itens. Então, você pode optar por eles ou pode ver outro qualquer aí no Booking ou lá no hotel urbano. Aproveite. Então, já chegamos a Monte Verde. Já estamos num hotel, já estamos instalados na cidade. Agora, o que a gente tem que fazer? Aproveitar tudo. Tudo mesmo. Monte Verde, que é uma cidade conhecida como a Suíça Brasileira. A Suíça ali de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais. Muito bom pra ver o clima bem gostoso do frio. Pra quem gosta de frio, é a dica Monte Verde. Além do atrativo da sua rua principal, onde tem várias queijarias, várias nossas lojas de doce, de chocolate, cervejarias artesanais, vários restaurantes gostosos. Meu Deus! Como Monte Verde é uma delícia de cidade, gente. Olha, olha, olha. Dá até água na boca, gente. Só de ficar pensando assim. Eu andando por Monte Verde, com um casacão de frio e olhando aquelas guloseimas todas. Por isso que eu tô gordinho, né? Enfim. Mas, tem atrações pra você, além desse centrozinho bonitinho, com essas várias opções, tem atrações de todos os gostos, galera. Além de ser uma cidade romântica, de um clima romântico, é uma cidade também pra família, pra quem quer tranquilidade e pra quem quer uma aventura, uma coisa mais radical. Na cidade tem atrações como tirolesa, você pode andar a cavalo, você pode alugar um quadriciclo e andar pela área rural. Tem várias trilhas, você pode pegar um day use no hotel fazenda, aproveitar o máximo desse hotel fazenda durante o dia inteiro. Arvorismo, arco e flecha, mountain bike. Tem pista de patinação do gelo, pra você escorregar, cair de bunda, acontece. Mas pra você se divertir também e rir dos outros rindo, caindo, né? Pô, é uma rir disfarçada, tá, galera? Porque senão vai deixar a pessoa com vergonha, né? Muitos chocolates, muitas coisinhas de fazenda, aquelas coisinhas gostosas, fresquinhas de fazenda, aquele queijinho mineiro espetacular. Parece que a vaca extraiu o queijo ali na hora, ali, de tão fresquinho que tá uma delícia, galera. E tem muito mais. E você pode pesquisar isso tudo no TripAdvisor, galera. Vai no TripAdvisor, o que fazer em Monte Verde, clica lá. Tô mostrando pra vocês aí algumas coisinhas aí. Então, você já se planeja do que você vai fazer. Faça o seu roteiro à vontade, que opção. Mas já que eu falei de queijinho, comida mineira, de coisas de fazenda, vamos falar de restaurantes. Você também pode ver no TripAdvisor, também. Clique em restaurante. Você procura um Monte Verde, clique em restaurante. E você vai ver as várias opções que tem em Monte Verde pra se deliciar. Desde a tradicional comédia mineira, aquela... Pra quem gosta, né? Eu não gosto muito, né? De couve mineira com... Aí eu já gosto. Uma feijoadinha, uma farofinha, uma coisa bem... Um torresminho, assim, uma coisa mais gordurosinha, né? Eu gosto, galera. Tem muita gente que gosta mais da couve, né? Que é mais saudável. E o outro não seja saudável. Comendo com moderação é também. Então, tem a comédia mineira. E tem restaurante, diversos restaurantes com diversas opções de comida. E diversas opções de preço, galera. Basta você... No TripAdvisor tem a opção aí. Você vai ver o cifrãozinho aí do lado aí. Um cifrão é mais barato. Dois cifrão é médio barato. Três cifrão, aí corre porque é caro. Não, tô brincando, gente. Não corre, não. Às vezes você tem dinheiro pra gastar, né? Eu não tenho. Gostou de Monte Verde? Vai viajar pra Monte Verde? Eu tenho certeza que sim. O destino é incrível. Agora, se você quer conversar mais sobre viagens que eu curtindo. Você quer, assim, conhecer outros destinos. Você quer tirar dúvidas de... Poxa, Márcio. Qual destino é que tá mais em conta aí pra viajar no mês tal? Tenha o meu WhatsApp. Nesse link que você vai clicar no vídeo aí. No primeiro link aí que você vai clicar no vídeo. Tenha o meu WhatsApp. Você vai conversar comigo no Zap. Você vai tirar suas dúvidas. E quem sabe, vai até já planejar e comprar sua viagem. Tudo aqui no Curtindo Nossa Viagem é pra facilitar a sua vida. Então, clica lá. Entre em contato comigo. Que eu vou conversar com vocês. A gente vai bater as melhores ofertas aí. As melhores dicas. A sua viagem vai sair, eu tenho certeza. Aqui no Curtindo Nossa Viagem. Mas calma aí, galera. O vídeo ainda não acabou. A gente já conheceu tudo de Monte Verde. A gente tá aproveitando tudo de Monte Verde. Por que não a gente tiver algumas curiosidades de Monte Verde? Entre as curiosidades que eu pesquisei, que eu achei muito legal. Infelizmente, a cidade não tem uma constância de cair neve. São momentos raros, raríssimos, raros mesmos que caíram neve. Teve um relato em 79 e teve um outro relato em 99, 1999. De queda de neve. Mas você não vai esperar também que você vai chegar lá. Você vai chegar no Canadá. Não no Canadá que tá hoje, né? Que tá 40 graus. Você vai chegar no Canadá que tava... No Canadá, no inverno do Canadá. Você não vai chegar assim. Vai ser um floquinho ou outro caindo. Por que, Márcio? Por que não cai neve? Lá é um destino tão frio. Por que não cai neve? Vou explicar pra vocês. Infelizmente, a Serra da Mantiqueira, pra cima. De São Paulo pra cima, vamos dizer assim, até um pouquinho do Paraná. O clima já é um pouquinho mais seco. Por que mais seco? Não tem a umidade que tem no sul. E pra cair neve, precisa dessa umidade. Então, raro quando a frente fria avança. E avança com umidade. Dependendo das condições também, tá? Porque não só tem que ter a umidade e o frio. Tem que ter várias condições climáticas pra que tenha neve. Mas o tempo mais úmido é uma das principais. Então, precisa dessa umidade pra cair a neve. Infelizmente, não tem. Então, a gente não vê neve com frequência em Monte Verde. Teve essas ocasiões de ficar pequenos flocos. Quem saiba em 2011, a gente pode ver um pouquinho de neve em Monte Verde. É difícil. Mas uma coisa é certa. Geada. É quase certeza que você vai ver se você passar alguns dias em Monte Verde. Principalmente se você for acompanhando o clima a tempo. Você vai ver, opa, vai fazer frio lá. Vão correndo no Monte Verde. Você vai pegar pelo menos um dia com uma geada. Aquele climazinho gostoso assim. Estilo Silent Hill. Só que sem dar medo. Então, você pode ir com tranquilidade. Porque você vai gostar muito da cidade. Com aquele climazinho. Aquele ar fresquinho. Bem geladinho. Pra quem gosta de frio. Tá. Dica aí. Entre as curiosidades que eu achei. A temperatura mais baixa. Já registrada na cidade. Não oficial, tá galera? Não oficial. Porque senão o pessoal vai bater. Ah, mas. Tá muito frio isso daí. Que não sei o que lá. Não. Não é oficial. É a temperatura que uma pessoa ou outra registrou ali. Naqueles termômetrozinho de casa. Ou então em locais mais. Mais altos, né? Da cidade, né? Tem umas partes que ainda são mais altas. Menos 13 graus em 1999. Gente, isso em 1999. Aí caiu um floquinho de neve. Menos 13 graus. Que ano foi esse em Monte Verde, hein? Quem não foi nesse ano. Bem, não sei. Pode ser que 2021 possa ter uma coisa dessa daí, né? Mas, temperatura negativa com dois dígitos negativo. 13 graus, galera. Em 1999. Não foi distante. Foi perto. Monte Verde é perto de outro destino de frio muito famoso. Dessa vez em São Paulo. Que é Campos do Jordão. Tá ali umas duas horinhas ali de Monte Verde. Dá pra combinar uma viagem entre as duas cidades. Você passar alguns dias em Monte Verde. E passar alguns dias em Campos do Jordão. Lembrando que Monte Verde é ainda mais frio do que Campos do Jordão. Muita gente vai pra Campos do Jordão pelo seu charme. O seu clima frio. Mas, se você quer passar frio. Monte Verde é um pouquinho mais frio do que Campos do Jordão. Em 2020. Teve um dia que a sensação térmica chegou a menos 5 graus, galera. Menos 5 graus em 2020. E esse ano. Agora, bem pertinho. No final de junho. Que muita gente sentiu frio no Brasil. Lá fez menos 2,7 graus. Esse registro oficial, tá galera? Menos 2,7 graus. Registro oficial. Com certeza, a sensação térmica foi ainda maior do que isso. Em Monte Verde você tem o aeroporto mais alto do Brasil. A 1.600 metros de altura. Infelizmente, não achei muitas informações sobre esse aeroporto. Mas é um aeroporto de pequeno porte pra pequenos aviões. Provavelmente ele nem esteja funcionando nesse momento por conta da pandemia. Mas tem o aeroporto mais alto do Brasil. São pequenas curiosidades que fazem a gente gostar ainda mais da cidade. Então, gostou do vídeo? Gostou do curtir nossa viagem? Se inscreva aqui no canal. Faça a gente chegar nessa meta de 5 mil. Tô preparando uma série de vídeos aqui pra comemorar quando chegar a esses 5 mil. Que, gente, olha... Eu nunca vi vídeo assim ainda falando de viagem. Então, já se inscreva. Pede pro seu amigo se inscrever. Pede pro seu parente se inscrever. Todo mundo aí, esses 200 aí, em média, que tá vendo aí o vídeo aí. Pô, o Márcio vai falar de um negócio legal que nunca foi falado de viagem. Vou me inscrever só pra esperar esse vídeo. E vou gostar do canal, tenho certeza que sim. Porque você se inscreveu, né? Você se inscreveu, gostou. Então, se inscreva aqui. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Faça esse vídeo de explodir. E pelo mundo. Pra chegar várias pessoas. Pra conhecer Monte Verde. Porque muita gente tem dúvida. Como chegar a Monte Verde? Eu tô explicando tudo aqui pra vocês. Tô dando o mapa da mina. Que é Monte Verde, galera. Deixe seus comentários. Qual cidade você quer que eu comente aqui? Como chegar? O que fazer? Bem, deixe seus comentários aí. Que eu vou ajudar vocês. Fechou, galera? Obrigado a todos que curtiram esse vídeo. Até aqui no final. Semana que vem tem mais vídeos. Ainda não sei do que eu vou falar. Eu estou pensando ainda em algumas cidades. Alguns temas. Talvez eu fale de frio. Talvez eu fale de calor. Não sei. Acompanhe curtindo. Que vocês vão saber do que eu vou falar semana que vem. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até o final. E... Fui! Clique aqui no curtindo. Nas nossas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Siga o nosso canal. Clique no nosso link. Faça uma comprazinha por lá. Que além de tudo, você vai estar ajudando o curtindo. Nas próximas viagens. E se ajudando com viagens de paz. Nós vamos lá.